Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é o método B10X e como que ele funciona. Bom, você já deve ter participado da semana da revisão biomédica e alguns alunos estão me perguntando Professor, como que funciona o curso? Professor, no seu curso tem vídeo-aulas? Como que é? Então, para responder todas essas perguntas em um único vídeo, eu estou gravando aqui nesse momento para você. Pessoal, quando você adquire o curso B10X, a primeira coisa que você vai receber é uma mentoria diagnóstica. Essa mentoria eu vou detectar exatamente qual nível de instrução você tem e qual o nível de estudos em que você está. Se é o nível zero, se é o nível baby, se é o nível intermediário ou avançado. Bom, esses níveis eu expliquei exatamente como funcionava na semana da revisão biomédica, mas em resumo seria isso. Eu detecto quando você está no nível zero, quando você é uma pessoa que já tem ali muito tempo, que já saiu da faculdade, 5, 10 anos, já saiu da faculdade e agora está retomando seus estudos para prestar um concurso. O nível baby é aquela pessoa que já tem um grau de instrução, acabou de sair da faculdade, tem muito conteúdo, mas não tem planejamento de estudo, não consegue se focar no estudo, não consegue mapear os seus erros e sempre continua errando as mesmas coisas e não consegue evoluir dentro dos seus estudos. Presta, presta, presta concurso e não consegue aprovação. Por quê? Não estuda de forma eficaz. O nível intermediário é aquela pessoa que já faz o planejamento, que já tem ali condições de colocar os seus estudos em prática, mas ele não consegue atingir o seu nível de concurso porque falta um pequeno detalhe, a técnica de memorização. E no final, o avançado é aquela pessoa que só está esperando a próxima oportunidade para adquirir a sua vaga no concurso público. Então, a primeira mentoria é a mentoria diagnóstica. Vou detectar em qual nível desses você se encontra. A maioria das pessoas estão dentro do nível baby ou dentro do nível zero. E aí, depois detectado, nessa mentoria que é personalizada, eu não faço mentoria em combo, tá bom? A mentoria é personalizada. Acabou de adquirir o curso, você já vai receber uma notificação minha. Nós vamos entrar em contato com você, marcando essa mentoria personalizada. E assim eu vou detectar qual nível você está e qual que é o planejamento personalizado para você avançar para o nível avançado, que é aquele que realmente promove aprovação em concursos biomédicos ou residências biomédicas. Funciona mais ou menos assim. Quando você vai na academia e você encontra um personal trainer, não tem como ele passar para você uma bateria de exercícios pré-moldado. Falando, vai fazer isso daqui, porque isso aqui todo mundo faz. Não, primeiro ele tem que detectar se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, se você quer em um curto espaço de tempo, se você quer isso em um longo espaço de tempo. Então, para cada biotipo existe uma programação específica. Aqui você vai chegar com uma carga de conhecimento, você vai chegar com um processo de entendimento e não adianta eu forçar a barra. Se o personal trainer colocar ali peso além da medida, você vai desmotivar. Da mesma forma, nas minhas mentorias, eu vou detectar em que nível você está e eu vou criar em você o hábito de estudo eficaz, onde você nunca mais vai esquecer aquilo que você estudou. Depois dessa mentoria, diagnóstico, professor, como que funciona? Aí sim, você passa para as mentorias do professor, dentro do curso. Adquirir o curso, o que você vai ter lá dentro? Você vai ver isso daqui, acompanha na tela aqui comigo. Dentro do curso, você vai encontrar ali o módulo zero, onde eu vou apresentar, dar as boas-vindas. Depois o módulo inicial, como o B10X funciona. Depois o módulo motivacional, a grande escalada. Isso tudo aulas rápidas, no máximo de 10 minutos. Tá bom? E aí, entrando especificamente no preparatório. Aqui eu dou aula de instruções. Como você vai preparar para o seu concurso. Como você vai alimentar o seu mapeamento de erros. Como você vai gerenciar os seus gaps de aprendizagem. Está tudo aqui nesse preparando para o seu concurso. Como baixar provas. Como estudar especificamente pela sua banca. Enfim, está tudo aqui. Explica exatamente isso. Certinho? E depois tem aqui esse livro, Seleções de vídeo-aulas embasadas no edital. Como que ele funciona? Clicou lá naquele módulo, você vai encontrar justamente esse livro aqui. Olha, Seleções de vídeo-aulas para concursos biomédicos. E ali dentro você vai encontrar aulas específicas com o tema. Mas por que eu não coloquei lá no início? Porque não é para começar por isso aqui, sem antes passar pela minha mentoria. Porque não adianta nada você ficar vendo vídeo-aulas ou lendo livros sem direcionamento. Você vai se perdendo no meio do caminho e não vai resolver. Então o objetivo do B10X é otimizar 10 vezes, potencializar 10 vezes o seu processo de assimilação. O seu processo de fixação de conhecimento. E é isso que eu faço nas mentorias. Aí sim, depois que passa a minha mentoria, a gente monta o meu mapeamento de erros e gerenciamento de acertos. E aí você vai para o livro de vídeo-aulas. Então olha só, tem vídeo-aulas de atualidades, tá bom? Tem vídeo-aulas de SUS, tem vídeo-aulas de epidemiologia, conhecimentos específicos na área. Aí vem conhecimento de química analítica, microbiologia, biologia molecular, parasitologia, imunologia. Tá tudo aqui, olha. Certo? Raciocínio lógico e língua portuguesa. Então todas essas vídeo-aulas você vai encontrar aqui, olha. Os mesmos assuntos, tá bom? Justamente aqui, olha. Tópico de editais para concursos, atualidades. E aqui, legislação específica para o SUS. História do SUS. Basta com um clique você acessar a aula específica que você deseja aprofundar. Depois que você passou pelo seu mapeamento de erros e gerenciamento de acertos que eu explico lá dentro do curso. Tá bom? E aí vai se abrir uma vídeo-aula para você justamente dentro desse tema específico. E aí, se o seu guento de aprendizagem for SUS, está aqui as aulas mais recorrentes do SUS. Se for epidemiologia, está aqui as aulas mais recorrentes dentro da epidemiologia. Se for conhecimento dentro da área específica, está tudo aqui, olha. Vidraria de laboratório, biologia celular e molecular. Noções de microbiologia, educação sanitária, padrões de herança genética. Eu já fiz um filtrar dessas aulas e os principais assuntos recorrentes dentro de editais. Tá tudo aqui, aquilo que você precisa. Detectou que eu preciso estudar algum assunto dentro da genética, teoria de Heideweiber. Aqui, basta clicar e aí você já vai ser direcionado para esta aula. Tá bom? E aqui o livro de exercícios. Se você já quer iniciar e ainda não baixou as suas provas, como eu recomendo lá no módulo 5. Você tem aqui 100 questões para você iniciar mapeando os seus erros e gerenciando os seus erros para programar os seus estudos. Certinho? Tudo aqui já gabaritado. Conhecimento específico dentro da área de conhecimento de gerais, de graduação de biomedicina, hematologia, imunologia. E aqui embaixo o gabarito para você ver se acertou ou errou essa questão e assim fazer o seu mapeamento. Isso tudo está ali dentro. E aí o pessoal falou assim, pessoal, mas o senhor poderia colocar também módulos de videoaula. Olha, eu gosto tanto das suas videoaulas aí. O que eu fiz? Coloquei aqui o módulo de videoaulas como bônus. Tá bom? Não faz parte do BDSX. Está vindo como bônus. Videoaulas de hematologia. Videoaulas de líquidos corporais. Videoaulas de microbiologia. Videoaulas de grano. Certinho? E já estou subindo, porque já está tudo gravado, certo? As videoaulas de imunologia clínica e bioquímica clínica. Além de todas as videoaulas que você já tem aqui dentro das seleções de videoaulas que eu já preparei para você. E se você, dentro do BDSX, quiser recuperar o seu investimento, tem aqui o Renda Extra Biomédica, onde eu ensino como você vai recuperar o seu investimento. E se quiser uma mentoria personalizada comigo em como aplicar isso, basta solicitar. Pessoal, não é só a mentoria inicial. Eu dou mentoria do início ao fim do curso. E é por isso que eu não abro vagas ilimitadas. Dentro do BDSX existem turmas. Cada turma é no máximo 20 pessoas. Porque eu não vou conseguir mentorear personalizadamente mais do que 20 pessoas. Então, já me programei para isso. Assim que essas pessoas evoluírem para o nível avançado, aí eu abro novas turmas. Então, aproveite que ainda tem as últimas vagas desse módulo de mais 20 pessoas para você adquirir o seu preparatório. Tá bom? Então, te vejo do outro lado. Espero testar todas as suas dúvidas. Caso contrário, fale comigo aqui no WhatsApp e eu responderei para você com o maior prazer. Te vejo do outro lado. Tchau. 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 Tchau.